Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravadas antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br Cadastre-se em nosso site para receber todos os dias no seu e-mail as videoaulas ao vivo e comprovadas as operações, cadastrando-se neste link aqui, cadastrar no curso, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter, Youtube ou Google+. Antes de comprar o curso Trader Profissional completo, você assistirá as aulas e comprovará a eficácia de nosso método único, comprovado ao vivo e comprovando as ordens. Eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional, além de especulador profissional que faço as operações reais aqui nessas videoaulas. Sou programador, desenvolvedor e experto em PNL. Muito bem pessoal, hoje dia 7 de 4 de 2014. Então 9 horas da manhã e 20 minutos. 7 de abril, muito bem. Pessoal, o que acontece aqui na Petrobras é que a gente tem o ativo, ele se encontra no gráfico mensal. A nível mensal, obviamente, esse movimento de queda provável pode demorar para acontecer. Então a gente tem um pivô aqui, onde houve o rompimento desse fundo, houve o rompimento desse fundo, então tem chance de continuar a cair. O problema é que esse rompimento, pela psicologia dos candles, indica fraqueza no rompimento. Certos candles, no rompimento, indica probabilidade de continuar a queda. E esse rompimento, no caso, foi falso. Então isso aqui indica uma força compradora da Petrobras. Até mesmo para o gráfico mensal. Mas a tendência ainda é de vir testar esse fundo aqui e quem sabe continuar a queda. Mas como mostrou um pivô falhado, que é um rompimento específico com certos candles ticks e padrões de candles ticks, que indicam falha no rompimento do fundo, formando o pivô, indicando fraqueza na continuação da tendência. Isso é uma medida de força. Bom, no gráfico semanal, a gente tem esse suporte especial, resistência especial que já foi rompido. E pelos padrões dos candles, nós temos um alvo provável aqui em 16 e 17, que está próximo. Mas o preço tende a romper esse alvo para vir testar os 17 e 06. Então, tem um pivô de baixa, foi descaracterizado porque rompeu o topo. Então, a Petrobras, hoje, ela está indicando força compradora. E o principal de tudo, pessoal, o mais principal de tudo, o preço se encontra acima da média móvel azul. Então, antes, quando estava aqui embaixo, eu falei, a probabilidade ainda é de queda. E daí, quando rompeu esse topo aqui, já a probabilidade era de fazer uma correção até a média, mas a tendência era de baixo. Se continuasse abaixo da média, a tendência continuaria de baixo. E ficou acima da média azul, agora sim eu vou dizer que é viável estar comprando Petrobras. Só que não agora, porque isso aqui pode ser um topo. É muito provável que seja um topo próximo de uma resistência aqui. O ideal é aguardar o preço fazer um pullback até a média e comprar próximo da média. Veja aqui, então, quando o preço está acima da média 8,9, o preço tende a fazer grandes movimentos de alta. Abaixo da 8,9, grandes movimentos de queda. Abaixo da média móvel azul. Certo? Então, é só isso o mercado, pessoal. Você não tem, para você determinar a tendência do mercado, é só olhar para essa média móvel. Você vai, é o melhor ponto de decisão, é vender quando o preço está abaixo dela e comprar quando o preço está acima dela. Obviamente, a estratégia não se baseia só nisso. Você tem que trabalhar o seu gerenciamento de risco também, saber maximizar tendência, saber quando entrar na média móvel, porque vai ter momentos que mesmo entrando na média móvel vai dar stop, vai dar prejuízo. Então, você tem que saber as operações que têm uma chance altíssima de dar certo. Então, não é só vender quando está abaixo da média e comprar quando está acima da média. Você tem que saber aonde que você vai sair. Enfim, não é fácil. É simples, mas exige treinamento e aprender o método para você aplicá-lo. Bom, pessoal, a Vale, tá? Ela se encontra... Ainda ela se encontra em tendência de baixa. Porém, ela rompeu certos suportes e resistências aqui, certas resistências onde a probabilidade dela passa a ser buscar com alta probabilidade essa resistência aqui em amarelo de 31 e 39. Ela está vindo vir testar aqui, mas também tem essa outra resistência aqui de 30 e 80 muito importante. Na realidade, ela está vindo testar esse topo aqui em 31 e 21, certo? Mas a tendência da Vale ainda é de baixo. A tendência ainda não reverteu. Existe probabilidade da Vale consolidar, porque existe uma zona do Congestion Profits, de acordo com a psicologia por trás dos candlesticks, entre esse topo e esse fundo aqui. Então, pode ser que a Vale lateralize um tempo até decidir se vai para cima ou se vai para baixo. Ao mesmo tempo, esse é o gráfico semanal e há um sinal no gráfico semanal. Por exemplo, olha só. Aqui a gente teve uma lateralização aqui. Quando fez essa onda aqui, a psicologia dos candlesticks já indicou que poderia lateralizar. E, ó, houve lateralização da Vale. E só depois que rompeu, só aqui que rompeu a lateralização, e depois ameaçou ir para baixo, e depois foi para cima e voltou a cair. Então, demorou muito tempo aqui, ó. Foi de 2011 a 2012. Esse é o gráfico semanal. Então, fazer uma tendência bonita na Vale, igual essa aqui, por exemplo, tendência forte mesmo, igual a essa aqui, ó, tá? Tendência gigantesca. Enfim, é... A expectativa e probabilidade não é a favor disso. Infelizmente, não é. E como quem é position tem que trabalhar o gráfico semanal para longo prazo, então a Vale pode ficar... Tem probabilidade. Não estou dizendo que ela vai fazer isso. Tem probabilidade. Então, o trader tem que trabalhar a favor da probabilidade. Então, está aí o gráfico de aro, né? É... A Vale, inclusive, tem um alvo provável de continuar pelo próprio padrão do pivô aqui, onde fez esse pivô, fez essa onda 1, onda 2, corrigiu aqui e já atingiu seu alvo ali. Nós já temos um Cado, é... Quase uma nuvem negra, mas indica indefinição do mercado para a continuação da queda. E hoje pode estar fazendo uma queda boa no day trade, para a gente operar vendido. Porque já atingiu o alvo da projeção do pivô, que é um movimento estatístico do mercado e provável que o mercado pode fazer. O índice Dow Jones, ele se encontra já com topo histórico, tá? Então, ele estava com probabilidade de consolidar aqui, ameaçou consolidar, rompeu esse topo e, além disso, rompeu esse outro topo aqui. Então, ele está fazendo topos históricos, novos topos, novos topos. E, no caso, o Dow Jones está em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, acima da média azul. Logo, a tendência do Dow Jones é de alta. Dá até para a gente pensar em comprar o Dow Jones para longo prazo. Para fazer swing trade no Dow Jones, com os contratos, tem como trabalhar com swing trade em tendência de alta, no momento correto. O ativo, então, ele se encontra com probabilidade de continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Principalmente porque fez novo topo aqui, e está acima da média azul. Então, a tendência é de alta. Esse é o índice Bovespa, gráfico semanal. Bom, e Bovespa, ele tende a consolidar, pessoal, dentro de 56.823 e 44.048. 44.058. Isso aqui é semanal, então, quer dizer, é muito provável que aconteça uma consolidação de um ano. É uma consolidação grande, tá? Onde, para operar position não é bom, mas operar swing trade é bom. Porque são movimentos grandes dentro da consolidação. Para quem é position e quer ficar no longo prazo, não é ideal. Mas, para quem é swing trader, os movimentos dentro da consolidação que pode acontecer, no gráfico de 60 minutos, é viável. Então, você que é position, para você operar contratos de mini índice no swing trade, você pode estar tomando como base os movimentos que podem acontecer na provável consolidação de longo prazo, que tem chance o Bovespa fazer. Aqui, por exemplo, deu um sinal de consolidação, ficou um ano consolidado, até que rompeu. Daí, depois voltou a consolidar. Então, é uma tendência de baixa que o Bovespa vem fazendo, mas é aquela tendência fraca, né? Ela faz o movimento de queda consolida, faz o movimento de queda consolida. É horrível isso, mas é a realidade. E a probabilidade consta como provável continuação da lateralização do Bovespa. Só que o Bovespa tem uma condição aqui técnica que a gente tem que ficar esperto. Se romper os 52.400, tende a buscar os 54.600 aqui, mais ou menos. Então, é uma probabilidade que o Bovespa tem de fazer. E no gráfico de ar, a gente vê o preço acima da média azul. O preço rompeu essa resistência especial. A probabilidade é de testar essa outra resistência. Veio aqui, temos um arame de topo aqui, Temos uma estrela cadente rompendo o fundo do outro tendo anterior que fez o arame de topo. Enfim, confirmou o arame de topo, que é um padrão de reversão de movimento do mercado. Com uma estrela cadente, que é outro padrão de candlestick forte. Então, testou e tem probabilidade de voltar. Inclusive, foi um rally de alta, sem correção alguma aqui. Sem nenhum fundo. Isso aqui é uma onda gigantesca, sem nenhum fundo. E está exatamente com uma resistência importante aqui. Então, o Bovespa tende a ter alguns dias na semana. Tem probabilidade, pelos padrões de candlesticks que ele fez, de fazer boas correções. Então, quem opera mini índice, ficar esperto lá no gráfico de 1 minuto e 5 minutos, para operar grandes tendências de baixa. Porque foi uma onda muito forte aqui mesmo. Então, tem que corrigir. Nada sobe para sempre. Uma hora vai ter que cair. Um pouco. Então, o Day Trader pode ficar esperto estrategicamente com essa simbologia. E avisos pela simbologia dos candles e psicologia por trás destes símbolos. Que os candlesticks mostram. Então, é importante saber sobre candlesticks também. E de cabeça. Você não pode ficar pegando livrinho e lendo. Você tem que ter tudo de cabeça para analisar rápido. E ter uma conclusão rápida. E isso leva um tempo também para você pegar para quem é iniciante. Essa é a análise de hoje, então, do Ibovespa, da Petrobras, Vale e do Dow Jones. Semana que vem a gente volta novamente. Antes de comprar nosso curso, talvez você queira aprender a didática. Sobre o tipo de didática. E se é uma didática boa. Porque você quer comprar um curso que você assimile facilmente. E se você realmente quer comprar um curso, além de comprovado, na realidade, como o meu, ainda tem uma didática boa e fácil. Você talvez perceba que o nosso curso é realmente ideal para você. Porque a didática dele é muito boa. E você consegue descobrir isso quando você vem aqui em nossa homepage. Curso de Bolsa de Valores e Curso de Forex Grátis. E aqui você tem uma página com vários cursos gratuitos interessantes. Curso de Análise Técnica, Curso de Forex. Curso de Fibonacci, que é um curso interessantíssimo e avançado. Você tem conteúdos avançados, como a didática específica. Que vai permitir você avaliar minha didática e depois realmente decidir comprar meu curso. Porque a didática atende a sua necessidade. Que vai permitir você avançar?